Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô aqui na minha conta principal e tivemos dois grandes vazamentos hoje. Foi hoje ou foi ontem? Não sei. Eu recebi hoje. Então galera, eu já vou repassar aqui pra vocês, tá? Tudo que a gente tem aqui, cara, de novidade. E sim, como vocês viram aí no título, vamos ter as habilidades do Renji, tá? Do novo Renji, o Renji do passe, tá? Já vazou, ele é o personagem do passe, tá? Ele é o personagem do passe. Esse é o design dele. Eu curti pra caramba o design dele, tá? Tipo, aqui, esse design em específico aqui, tipo, que vai ficar no jogo, eu achei muito bonito, na moral. Tá? Ele vai ser um personagem SSR, tá? Ele vai ser ou tigre ou tartaruga, ainda não se sabe. Ele vai ser um personagem de defesa, tá? Se for tartaruga, vai ser sinistro porque já tem Yu, né? O especial dele vai pegar em todos os inimigos, né? E a primeira habilidade dele lá, o combo, tá? Vai ser causa dano a um inimigo, mais um adicional de dano igual a 8% da sua vida total de Renji. Não excedendo 160% do seu ataque. Desperta todos os efeitos positivos do alvo. Ou seja, ele vai atacar o cara e vai ter um dano extra com base na vida total dele e vai até 160% do ataque, tá? Ou seja, tipo, se ele tiver 100 mil de ataque, ele vai até 160 mil de dano extra. Vai dispersar todos os efeitos positivos do alvo. O que é efeito positivo? Aumento de crítica, aumento de ataque, aumento de defesa, aumento de cura. Esses são efeitos positivos. A passiva dele é Renji. Sempre que Renji é atacado, ele recebe defesa e vida máxima. Esses efeitos acumulam até 5 vezes e duram até o final do combate. A cada quarto ataque... A cada quarto ataque, Renji recupera 150 de fúria. Meio mé isso aí, né? Mas, tipo, ele vai acumulando vida. Quem tem uma habilidade parecida com essa é a Ryori e o... Ai, como é o nome dele? O Yami. É, o Yami também tem uma habilidade parecida, né? Tem uma habilidade parecida, assim. Quanto mais vida ele perde, ele ganha uma porcentagem de vida a mais, né? Alguma coisa assim. O especial dele. Causa dano a todos os inimigos com 20% de chance de causar escárnio. Olha, mais um personagem de escárnio pra gente, ou seja, provocar. Nos alvos, por um turno. Reduz a chance de crítico dois alvos. Em 10% por dois turnos. Após a conclusão do especial, o Renji recebe 20% de taxa de resistência por um turno. E após o despertar da arma, o dano aumenta. A redução de chance de crítico aumenta para 15%. A chance de provocar os alvos aumenta em 25%. Mais um adicional de 3% pra cada inimigo que morreu. E o bônus de taxa de resistência aumenta pra 30%. Ou seja, a chance vai até 40%, né? De escárnio. Caramba, bastante. É, 5 vezes 3, 15, 15 mais 25, 40%. Cara, é interessante, cara. É um pouco interessante, né? O especial mais aqui. Causa dano a todos os inimigos com 20%, 25% de... 25%... 25% mais um adicional de 3% pra cada inimigo que morreu. Interessante, bastante interessante, cara. Mas, sei lá. Acho que é só isso mesmo. Não achei ele o personagem, entendeu? Habilidadezinha padrão, tá? Habilidadezinha bem padrãozinha de controle, né? Que causa escárnio. Tipo, eu achei da hora que vai ser... Qual é o negócio? É em área, tá? Escárnio em área. Não tinha isso em escárnio em área ainda. Esse é o primeiro. Eu achei da hora. Nota. Infelizmente, não temos a conclusão se ele é... Tigre ou tartaruga. Mas, se ele for tartaruga, vai ser alterado para... Tigre na próxima atualização. O que também significa que não será liberado antes da mesma as chances de ser. Tigre são altas, mas nada confirmado. Olha, interessante se ele for tigre. Olha, esse aqui é o Orange, né? Que temos... O negocinho dele. Achei bonito. Oitavo passe. A gente tem... Tivemos dois novos personagens que foram adicionados, né? É a Rainekou e o... A Shisugi Jizu, né? A Rainekou é aquela gatinha ali, ó. Como ela vai ficar no jogo. E o Shisugi Jizu é essa... Essa borboleta aí, ó. Achei de veras interessante, cara. Né? Ah, esse aqui é o novo módulo esquadrão. Tá chegando, né? Em breve. Não temos data ainda. A data que o Tami colocou no X é apenas ele falando da abobrinha. Não é uma prévia, mas a nova interface da exibição adicionada é adicionada. Visualização de versão é apenas uma imagem mostrando o conteúdo que está por vir. Por vir para servidores mais novos. Vocês podem ignorar. Não tem muita relevância. Eles se parecem com isso. Ah, sim. Isso aqui mostra pra servidores novos, né? Tipo, contas em servidores novos. Entendi. Entendi, entendi. Cara, eu não curti muito esse novo range, não. Tipo, o kit de habilidade dele. Não me vejo usando. Né? Mas, assim, cara. Depende de quanto vai ser que ele vai ganhar, cara. Né? De vida extra. Se ele ganhar bastante vida extra, a gente pode pensar nele como um tanque, né? A gente sabe ele com bastante bloqueio. Se torna um novo Kensei da vida aí, né? Mas, cara, vamos ver, né? O design dele. Eu gostei. Ah, mas é parecido com o... Tá, mas eu gostei. É parecido. Eu gostei, cara. É uma roupa novinha, tá? Tá, tá? E daí que é o... Mesma posição de luta. É uma nova roupinha, cara. Bonita. Uma roupa bonita e tal. Seria da hora, cara. Eu gosto de personagens... Diferentes. Tanto que eu tenho... Cinco personagens de... Cinco personagens diferentes, né? Tenho seis que lançaram... Eu só não tenho a Rukia. Eu só não tenho a Rukia. O resto eu tenho tudinho. Então, cara... É um personagem que eu vou pegar. Óbvio, eu tenho que pegar todos os personagens. Eu tento pegar todos os personagens, mas... Meio meh, né? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar aquele like. Lembrando que aí na descrição tem link pra você ganhar dinheiro, tá? Baixando os aplicativos aí de baixo você vai ganhar um dinheirinho, tá? O link para o servidor do Discord vai estar aí na descrição. Até a próxima. Tchau, tchau.